Como se constrói cultura corporal de um povo? O ser humano tem essa capacidade de intervir na cultura. O ser humano sempre jogou, lutou, dançou. Por que o que dá identidade esportiva ao brasileiro é o futebol? A dança é um outro elemento da cultura corporal. Os jogos, um outro elemento. A ginástica, um outro. Didática da Educação Física. Cultura Corporal. A Educação Física é uma disciplina que ensina cultura corporal, também chamada de Cultura Corporal de Movimento ou Cultura de Movimento. O que significa isso? Significa que ela é uma disciplina que faz o tratamento pedagógico do jogo, do esporte, da dança, da luta e das ginásticas, a partir das intencionalidades e finalidades escolares. Como se constrói cultura corporal de um povo? Por que o que dá identidade esportiva ao brasileiro é o futebol? Em Cuba é o beisebol. Nos Estados Unidos é o futebol americano, o basquetebol. Como que se configura cultura corporal? Para responder essas perguntas, a anatomia não me serve, a biomecânica não me serve, a fisiologia não me serve. Eu preciso da filosofia, da história, da sociologia e da antropologia. Isso transforma o processo de formação profissional desse professor. E isso modifica a forma de intervenção desse profissional, desse professor na educação básica. Gente, boa tarde, então. Boa tarde! A nossa atividade hoje, a gente vai dar continuidade ao que a gente começou a trabalhar semana passada. Nós assistimos o DVD sobre aquelas modalidades esportivas da Paralimpíadas. Já começamos a fazer o golbol. Então, a gente vai usar a aula de hoje também para jogar um pouco mais. Naquele esquema, enquanto três jogam, três ficam como orientadores. Tudo bem? A educação física, ela tem uma facilidade que é a questão dos alunos experimentarem o que eles estão aprendendo. Então, quer dizer, eles conseguem experimentar muita coisa da cultura corporal de movimento. Mas não basta só isso, né? Basta eles entenderem o que eles estão experimentando. Formaram o grupo com seis? Quem vai começar jogando? O Tadeu vai ser o orientador dela? Coloca a venda, por favor. Abaixa para sentir a linha. Larissa, abaixa, põe a mão no chão. Júlia, posiciona ela no rachado, Júlia. Põe a mão no chão para sentir o chão, sentir o rachado para saber onde está. A gente trabalha com alguns elementos da cultura corporal, que a gente chama. Então, por exemplo, o esporte é um deles. E aí, a partir do esporte, tem uma abertura. O esporte coletivo, esporte paralímpico. A gente tem trabalhado também numa outra classificação de esporte de precisão, esporte de invasão, esporte de quadra dividida. Então, são possibilidades diferentes dentro de um conteúdo. Danças, lutas, jogos, esportes de aventura, ginásticas, atividades circenses e práticas corporais alternativas também são conteúdos da cultura corporal. Cada uma dessas atividades permite que o professor trabalhe conhecimentos diferentes. Com o Gobol, os alunos conhecem uma modalidade da Paralimpíada que ajuda a vivenciar práticas da cultura corporal e a experimentar as dificuldades de jogar sem enxergar, ampliando a percepção do tato e da audição. Vai começar o jogo a partir do momento que eu apitar, tá bom? Então, a bola fica com você. Todo mundo preparado? Sempre rasteiria a bola, tá? Porque se não ela subir, é pênalti. Pessoal que está assistindo, silêncio para eles poderem se orientar. Por que que foi pênalti? Pênalti, eu tô ali! A bola não foi rasteira, né? O conteúdo da educação física é um conteúdo que vem da dinâmica sociocultural. Porque o ser humano sempre jogou, lutou, dançou e outras formas mais contemporâneas da cultura corporal que vem surgindo no século XIX, no século XX e práticas mais contemporâneas do século XXI. A tecnologia que eu tenho hoje não é a mesma que eu tinha há 30 anos atrás. É muito mais evoluída. Isso reflete conhecimento humano. Essa é a realidade vista por dentro. É a bola que eu encebava com o sebo. Hoje, uma criança que joga bola, quando pega a bola, não imagina passar sebo dela. Porque a bola já é feita de material sintético. Num primeiro momento, para ela, a bola serve para jogar. Ou futebol, ou basquetebol, dependendo da bola. Ela não percebe naquela bola tecnologia, conhecimento em ação, processo civilizatório. O nosso papel é fazer com que dessa realidade aparente bola, ele perceba o que está por dentro dessa bola, que é processo de desenvolvimento humano. O Júlio já lançou, não? Não, já. Já. Traga a bola para o Paulinho lá. O legal do jogo, o que é? Eu realmente vejo a dificuldade de não enxergar. A venda, se eu der um jeitinho, até consigo dar uma espiada. Mas aí o jogo fica até bobo, né? Fica sem graça. Então, aprende realmente quem consegue vivenciar com a regra do jogo. A educação física reúne um rico patrimônio cultural da humanidade, que levou séculos para ser construído. Faz parte das aulas transmitir esse patrimônio às novas gerações. Quando eu chego para dar uma aula de basquetebol, esse basquetebol tem história. Foi criado num determinado momento para atender as necessidades humanas de um determinado momento. Isso é um conhecimento que eu só consigo perceber se olhar esse basquetebol, esse futebol, esse voleibol, essa dança, por dentro dela. E não me contentar em ficar somente na superfície que essa realidade me mostra no primeiro momento. Teoria e prática são faces distintas de uma mesma totalidade, de uma mesma unidade. Por isso que é necessariamente a teorização da consciência corporal, da cultura corporal, que vai me levar à compreensão de como a minha cultura corporal interfere no meu modo de ser. A gente vai sentar em algumas cadeiras. Eu vou, devagarinho, amarrar as pernas de vocês com barbante, para vocês ficarem sentadinhos ali, tá? E a gente vai fazer o jogo de bocha. Primeiro que a gente não trabalha só o fazer, o que a gente chama de dimensão procedimental, certo? A gente contextualiza, a gente apresenta a origem, pede para eles fazerem algumas pesquisas de vez em quando, relaciona com alguns textos que nós trazemos, fazemos discussão em sala de aula, ou seja, tem toda uma contextualização. Sua bolinha tem que parar perto da bola-alvo. Por enquanto, quem está ganhando? O Vitor. O Vitor está mais perto. Grande parte do insucesso escolar, não só na educação física, mas em todas as disciplinas, eu acho que se deve a esta certa congelamento dos conteúdos, ignorando quem é o sujeito da aprendizagem. Porque, em última instância, os conteúdos são abstrações. O que é o esporte? O que é o jogo? O que é a dança? O que é a luta? Isso é uma abstração. O esporte, o jogo, a dança, a luta, só vai existir para mim no momento em que eu estabeleço uma relação concreta com isso. Até mesmo que seja uma relação do tipo, eu pulei corda e eu não gostei de fazer isso. Mas eu vivenciei outra coisa e eu gostei daquela outra coisa. Passo a entender, portanto, o esporte, a dança, o jogo e o próprio corpo, a minha compreensão de corpo, a minha consciência corporal, como práticas constitutivas de uma cultura corporal. Deixa a bolinha parar para ver quem está mais longe. Quem joga? A Bárbara pode fazer dois pontos, hein? Se você conseguir parar essa bolinha perto. No momento em que eu vou construindo significações a partir da minha experiência concreta, aí nós podemos falar, de fato, num conteúdo escolar. Porque aí ele se dá numa relação entre professor, aluno e conteúdo. E não como algo abstrato, genérico, que está nos livros escolares. Quando o aluno se relaciona hoje com o futebol, ele não está só se relacionando com os seus amigos, quando ele joga a bola na escola ou na rua. Ele está se relacionando com a Copa do Mundo, com os times europeus, com os interesses econômicos que estão em origem do futebol. A educação física tradicional reduz a relação do aluno com o futebol ao chutar a bola do ponto de vista motor. Mas não existe educação física se o aluno não experimentar chutar a bola. Se é não vivenciar o que é chutar a bola e como chutar a bola. Abaixadinha, tenta jogar com força. Vem um pouquinho mais para frente para jogar. Segura na bola, porque senão ela vai subir. Segura na bola inteira. Aí, aí. Joga com força. Um, dois e... Isso! Eu adoro jogar futebol. Eu aprendi a jogar futebol. Meu professor de educação física me ajudou a jogar futebol. Mas também hoje me ensina a entender por que o futebol dá identidade cultural e esportiva ao brasileiro. Por que quando nasce um menino em nosso país, lá na maternidade tem uma chuteirinha no seu quarto. E não uma bola de basquetebol, uma bola de handball, uma bola de vôleibol ou um pé de pato. Como se configura isso? Ele me fez refletir sobre uma dimensão da minha cultura. Ele não se limitou a me ensinar a fazer, a dançar, a jogar. Ele me ensinou a dançar, a fazer, a jogar. Mas reuniu, nesse processo de aprendizagem, toda uma preocupação de eu também me apropriar da compreensão do significado desse fazer. Do sentido desse fazer da minha cultura, da minha vida, do meu dia a dia. E isso hoje compõe os conteúdos da educação física escolar. Eu continuo ensinando a jogar, eu continuo ensinando o vôleibol, o basquetebol, o que já faz parte do meu acervo esportivo. Posso ampliar esse acervo com outras modalidades esportivas. Eu lido com a cultura corporal, mas não na perspectiva da promoção de saúde. Não na perspectiva de buscar melhoria de aptidão física. Não na perspectiva de melhorar rendimento físico esportivo, mas na perspectiva de ampliar a minha compreensão da minha cultura corporal. É isso que muda. Troca quem está orientando com o jogador. Arruma ele, arruma o corpo dele para ele saber aonde vai lançar. Isso! Ampliada a perspectiva da educação física para uma maior compreensão da cultura corporal, a disciplina se depara hoje com um novo desafio. Nunca a educação física teve tantas alternativas pedagógicas de se fazer presente na escola como hoje. Mas também, talvez nunca tenha tido tanta dificuldade em estar na escola como hoje. E isso é um paradoxo. Por que eu tenho, no exato momento que eu tenho muitas alternativas pedagógicas de intervir na escola, eu tenho tanta dificuldade de me legitimar no interior dessa mesma escola? O próprio currículo escolar, ele diferencia as disciplinas que são, vamos dizer assim, da sala de aula e as disciplinas que são fora de aula. Fora da sala de aula. O que, em última instância, na verdade, reflete também uma dicotomia entre corpo e mente. Defendeu, Leonardo! Muito bem! Defendeu, bateu na trave! A pessoa é dividida em dimensão cognitiva, afetiva, motora, aí dizem assim, não, mas é só para efeito didático, viu? A gente não acredita nisso, é só para efeito didático. Mas quando você separou no discurso, pronto, você já separou. Aí você tem que juntar de novo. E aí como é que junta? Não junta mais. Então, quando eu estou jogando futebol, dançando, nadando ou lendo livro, eu sou a mesma pessoa. É a pessoa que está envolvida como um todo. Ó, olha como aquele pessoal está fazendo certinho lá. Está abaixadinho para fazer defesa. Aí entra o papel do professor, da didática, da estratégia. Como fazer com que eu construa uma relação agradável, positiva, que eu veja sentido na matemática, na física, na dança, no esporte, na ginástica. Então, aí, e daí entendemos por que temos que abandonar a ideia de pensar teoria versus prática. Porque tudo tem que concorrer para que os alunos estabeleçam, então, construam uma relação, ou seja, em última instância, signifiquem, né, construam significados para si próprios, né, daquele conteúdo. Isso, todo mundo na linha do circo. Vamos sentar um pouco, fica mais fácil para a gente conversar. Quem já conhecia esse jogo de gol-ball? Eu não sabia que era cego, eu dizia que era normal, que eles não conseguiam ver, mas colocavam a venda. Eu não sabia que eles tinham deficiência. Fala, Jô. Eles usavam, pensava que eles usavam óculos para ver, assim mesmo, jogando. Não, jogando. É porque tem alguns ali que eles enxergam parcialmente. Então, para ficar todo mundo sem enxergar nada, todos usam aquela venda grande, certo? Para realmente ninguém enxergar. Vocês acham interessante a gente conhecer esse tipo de esporte para pessoas com deficiência? Sim. Você tem certeza? Sim. Mas por quê? Eu acho que assim, porque a gente sabe como que eles vivem também. Tipo, esse esporte que não é difícil agora. Não tem a movimentação muito dos pés. Ah, pode ver mais ou menos qual a dificuldade deles de áreas. Esse momento de reflexão da prática é fundamental para a compreensão da cultura corporal. Nesse sentido, o prazer não pode ser responsabilidade exclusiva de um ou dois componentes curriculares. Eu não posso atribuir somente a educação artística ou a educação física a responsabilidade pelo prazer no universo escolar. A educação física não é espaço de descanso do que é importante. Ela tem sua importância, que é uma importância diferente da importância da matemática, do português, da história da geografia. Hoje a gente está tratando aqui especificamente sobre esporte. Mas assim, a ideia realmente é de abrir essa gama do esporte. Não ficar naquele negócio convencional que os alunos já conhecem. É o universo maior que eles começam a aprender. É importante a gente trabalhar com outros blocos de conteúdo, outros elementos da cultura corporal do movimento. E aí Música